Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o pedido Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o pedido Te amo, mas não quero te ouvir e nem te ouvir Te amo, mas vivo a fugir desse amor Música Não dá pra ficar, caramba Não dá pra ficar caramba Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Tô fazendo amor como outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz a alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando desejo vem é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Uma ilusão que eu sinto com todo carinho Ilusão que eu criei E moção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer E já dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade Só de pensar que sua boca beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo doendo Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino O teu jeito felino Machuca e dá prazer O azul doendo no peito E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá prazer O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar O azul do mar O azul do mar O azul do mar O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Olha só você Depois de me prender Depois de me prender Depois de me prender Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez no meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que sonhei Um sonho que sonhei Um sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Vem meu amor, não diz que não Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel, o seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Como é que uma coisa assim E machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Consequência desta dor Que não tem dia E nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto E domingo a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar Os comentários pra tu Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim Machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Com mil fantasias Um simples toque de olhar Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Que se chama amor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Toda parte Que se chama amor Tátia, triste Tátia Conconfeita Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Já tentei ir embora Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como for Não sei dizer o que vou fazer Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Amor, nosso amor anda meio doente Dando a impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fiz magoada Não foi por maldade De ferir nossa relação Já sinto saudade de você No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca Chega dessa ideia louca É loucura De pensar em ir embora De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Amor Amor, meu amor Cuidado com a vida Essa despedida Já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fiz magoada Não foi por maldade De ferir Nossa relação Já sinto saudade De você No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora É loucura Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucura Chega de plantar loucura Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Vencei você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Vencei você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto É a verdade que me faz viver, o meu coração bate tanto quando te vê. Eu fiquei sozinho, mais uma noite sem você, triste sem carinho, com tanta coisa pra esquecer. Tão só, tão só, meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Tão só, tão só, eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus. Se não me queria, não sei por que me conquistar. Se era fantasia, por que me fez apaixonar? Tão só, tão só, meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Tão só, tão só, eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus. Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me usou e depois jogou fora. Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me usou e depois jogou fora. Se não me queria, não sei por que me conquistar. Se era fantasia, por que me fez apaixonar? Tão só, tão só, meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Tão só, tão só, eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus. Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me usou e depois jogou fora. Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me iludiu e depois jogou fora. Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me iludiu e depois jogou fora. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida. Numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir. Aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina. Eu explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara na garagem ou na sala. Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem ladeira. A dor direito soluçando no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que meu amor pra você foi uma simples corteção. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer. Briguei com o coração. Foi tudo inútil. É por paz em insistir. O meu coração. Que é você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer. Briguei com o coração. Foi tudo inútil. É por paz em insistir. O meu coração. Que é você aqui. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida. Numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir. Aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina. Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara na garagem ou na sala. Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem lado errado. A dor direita, solução no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que meu amor pra você foi uma simples corteção. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer. Briguei com o coração. Foi tudo inútil. É compagem insistir. O meu coração. Quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer. Briguei com o coração. Foi tudo inútil. É compagem insistir. O meu coração. Quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão. Não, nunca tenta te esquecer. Briguei com o coração. Foi tudo inútil. Foi tudo inútil. Foi tudo inútil. É compagem insistir. O meu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Depois que você foi embora Nunca mais te vi, mas fiquei assim Querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Já coloquei no atidora Em todos os jornais Eu retrato o telefone e o endereço Não acredito que você não vá me procurar Já sofri de mais além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Depois que você foi embora Nunca mais te vi Eu cheguei assim Querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Obrigado.